Você, a minha faz quando a mulher vai dar a luz, ela tem nele que ela vai sentir como é uma parceira, mas ela sente o que vai ser. E toda vez que você trata de ver a alma em Deus, o alvo de Deus, o diabo vai tentar te colocar medo de ser mulher, ela vai criar situações na tua cara pra você brigar, brigar, blasfemar, algo aqui, desistencer. E você começar a olhar pra você. Porque a sua promessa não está ligada a você, mas sim aquilo que prometeu. A promessa não está ligada a nós, porque foi a nós que nós somos fãs, somos pecadores, somos violentos, somos humanos. Mas quando a promessa está ligada a Deus, você pode descansar pela glória a Deus. E o Senhor é assim, eu não tinha só morrar na minha vida. Aqueles homens estavam tão acostumados com a vida do Egito, que eles tinham uma mentalidade de escravos ainda. Eles não estavam conseguindo enxergar a oportunidade que estão tendo a dar pra eles de conquistar uma terra nova, de poder ser senhores de chique, de poder, de poder mais venciar, ou ficar fugindo de Paiaró, mas ter um lugar pra habitar e ter uma família. Eles começaram a olhar e falaram, olha, Moisés, a terra é boa, a terra é maravilhosa, que o mestre diz o que ele falou, é linda, ele vai curar, ele vai libertar, ele vai salvar, mas não tem problema. Nós somos pequenos, nós somos um lugar com os outros, nós somos limitados pra um daqueles homens. E toda vez que eu vou falar com Deus, estou lendo pra você, irmão, você nunca vai conseguir viver nada. Qual é o seguinte, pastor? Qual é o nosso ensantado? A mentalidade transformada. Amém!